18ª Parada LGBT do Rio de Janeiro 18ª Parada LGBT do Rio de Janeiro 18ª Parada LGBT do Rio de Janeiro Com certeza! Vamos estar juntos na 18ª Parada LGBT do Rio de Janeiro Neste domingo dia 13 Somos milhões de voz, vem fazer a diferença né amigo? Mas eu não falei aqui, eu quero ir no teu carro para mostrar o meu corpo E aí? Se você é gay, lésbica, trambestista, sexual e simpatizante Vem lutar por um preconceito Você também está vindo com a gente e traga a sua alegria. Com certeza.